Coronavírus, o que fazer, como não perder dinheiro nesse cenário? E mais do que isso, como a gente consegue investir, como a gente consegue se expor aos investimentos para inclusive conseguir lucrar nesse novo cenário que pode vir a se materializar daqui pra frente. E antes mesmo da gente começar a nossa aula, eu quero deixar muito bem claro qual é o meu objetivo com essa aula aqui. O meu objetivo é te ensinar como tu investe para tu jamais ser impactado por qualquer evento imprevisível de alto impacto que venha a acontecer, certo? Então, por exemplo, no caso agora, o que está acontecendo? Esse coronavírus é um vírus que está realmente machucando muita gente, já são várias mortes, já são mais de 100 mortes na China nesse momento hoje, quando eu estou gravando essa aula, certo? Isso está impactando muita gente e eu realmente fico com muito sentido com isso. Agora, eu entendo que existem pessoas muito mais capacitadas que eu no campo da medicina, no campo da saúde, que já estão tomando as suas providências, certo? E tudo vai dar certo no final, não tenho dúvida disso. Mas existem milhares, milhões de pessoas também que estão investindo o seu dinheiro e podem sofrer quedas de 20%, 30%, 40%, 50% ou mais por causa desse episódio e de episódios semelhantes a esse. Então, o meu objetivo é te ensinar a investir nesses cenários, para tu conseguir continuar ganhando dinheiro independente de qual evento vir, se for um evento positivo ou negativo, certo? Eu só queria alinhar muito bem o meu objetivo com essa aula, para não restar nenhum entendimento errado sobre isso aqui. Eu entendo o cenário, mas eu também entendo que existem pessoas muito mais capacitadas que eu para resolver esse problema. Eu quero ajudar também outras pessoas que podem ter problemas nesse cenário, pessoas que estão investindo e prestes a ter, possivelmente, não certamente, possivelmente uma grande queda no seu patrimônio por causa dos seus investimentos. O que eu vou te ensinar hoje vai servir não só para esse evento, para esse episódio, mas para qualquer outro evento inesperado, de grande impacto, como esse que está acontecendo agora no mundo todo, certo? Então, se tu assistir comigo até o final dessa aula aqui, com certeza tu vai saber exatamente o que fazer para conseguir ultrapassar ileso por todos esses eventos que acontecem, que a gente não espere, que podem impactar muito no nosso dinheiro, certo? E se é a primeira vez que tu está aparecendo aqui, está vendo uma aula minha, está assistindo conteúdo meu, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Eu sou o Vinícius Marinho, eu sou o criador do programa Investidor Sempre em Alta, onde eu ensino exatamente o método do Investidor Sempre em Alta. E, além disso, com várias aulas, duas vezes por semana, eu faço aulas no YouTube, uma vez por semana eu faço uma consultoria gratuita no meu Instagram, então eu ensino esse método também abertamente para várias pessoas que buscam lucrar e ter alta rentabilidade nos seus investimentos, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores, porque tem efetivamente como fazer isso. E vem duas perguntas muito frequentes para mim, que eu gosto de endereçar em todo o início da aula. Que perguntas são essas? Primeira, Vinícius, tu dá recomendações de investimento, tu vai recomendar algum investimento aqui nessa aula de hoje? E a grande verdade é que não, nunca recomendei, não recomendo nem nunca vou recomendar. Sabe por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir, eu não prezo pela tua dependência de mim, eu não quero que tu fique dependendo de mim. Já imaginou quanto tempo e quanto dinheiro tu vai jogar fora por estar dependendo de uma pessoa para investir o teu dinheiro? O quão grande isso é, porque tu vai investir muito provavelmente por anos, décadas. Então qual o impacto disso na tua vida? Eu quero te dar liberdade, tu consegue investir sozinho. Eu quero te dar liberdade para isso, não que tu vire dependente de mim. Outra pergunta que surge bastante. Vinícius, tu está falando em programa investidor sempre em alta, tu quer me vender alguma coisa? Vai ter uma oferta, vai ter uma venda no final dessa aula? Não, não vai ter nenhuma venda, nenhuma oferta, não quero te vender nada. Hoje eu vou dar os meus 110% justamente para te explicar o que fazer nesse novo cenário que pode surgir com o coronavírus. Nem se tu quiser entrar hoje, no momento que eu estou transmitindo ao vivo essa aula, se tu quiser entrar no programa investidor sempre em alta, não tem como. Nem se tu me pagar o triplo do preço que eu cobro, que é o preço de acesso ao programa, não tem como. Quando eu abrir novas vagas, tu vai ficar sabendo, pode ficar tranquilo. É só continuar frequentando as aulas, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Só antes da gente entrar especificamente no tema da nossa aula de hoje, eu quero te dar um aviso. Essa semana está rolando a Semana do Lucro Certo. O que é a Semana do Lucro Certo? É um evento 100% inédito, 100% online, 100% gratuito, que está rolando só durante essa semana. Começou ontem, segunda-feira e vai terminar no dia 2 de fevereiro, onde em três aulas sequenciais, totalmente online, totalmente gratuito e de forma inédita, estou ensinando o passo a passo para tu conseguir lucrar, tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E mesmo durante as maiores crises. Então, se tu verdadeiramente quiser aprender a fazer isso na prática, tu tem que correr, porque todos esses vídeos só ficam no ar até o domingo, à meia-noite. Aqui embaixo, logo abaixo, se tu está assistindo pelo YouTube, na descrição desse vídeo, tem um link, o primeiro link que aparecer para ti, tem um link para tu acessar as aulas, para tu assistir as aulas da Semana do Lucro Certo. Se tu está assistindo pelo Facebook, tem nos comentários, se tu estiver assistindo pelo Instagram, a gravação, vai estar lá no meu perfil no Instagram, o link para tu assistir. Passou do dia 2 de fevereiro, não adianta mais, os vídeos não estão mais no ar, acabou o nosso evento. Ele é um evento que tem uma data de início e tem uma data de término, certo? Então, esse é o aviso, esse com certeza é o melhor conteúdo meu que tu pode consumir, é o da Semana do Lucro Certo. É o conteúdo mais sequencial, mais passo a passo, mais minucioso. Então, se tiver que optar por estar nessa live aqui, ou assistir as aulas da Semana do Lucro Certo, se estiver ao vivo comigo agora, opta por assistir as aulas da Semana do Lucro Certo. Porque elas têm data limitada. Essa live aqui eu vou deixar disponível se tu quiser assistir depois. Mas, é muito importante porque é um acontecimento atual. Então, isso pode interferir sim nos seus investimentos, no curto, médio e longo prazo, e tu tem que saber o que fazer com a tua carteira de investimento. Eu já quero te avisar, essa aula aqui, isso aqui é uma aula, tá? Não é um videozinho rápido de 10 minutos. Eu vou te explicar todo o cenário, eu vou te explicar o exato passo a passo que tu tem que dar para não ser impactado pelo coronavírus. Então, não espera que seja um videozinho rápido. A gente vai entender todo o cenário, vai tirar conclusões a partir daí, e dessa forma a gente consegue se proteger, tanto para esse cenário, quanto para qualquer outro cenário semelhante que vir a acontecer, certo? Então, o meu foco está em te ensinar algo para o longo prazo, que tu possa aplicar por anos, não necessariamente só agora. Então, vamos lá. Vamos entender esse caso do coronavírus. O que é esse caso do coronavírus? O que a gente tem de informação hoje, no momento que eu estou fazendo a transmissão dessa aula aqui? 28 de janeiro de 2020, às 19 horas e 10 minutos. O que a gente tem confirmado? Basicamente, esse é um vírus que foi descoberto na China, tá? E lá na China tem agora 4.500 infectados e 106 mortes confirmadas. O que a gente pode ver é que da maior parte dos infectados, na verdade, que de todos os infectados, poucos vieram a morrer. Então, a mortalidade não é tão grande quanto vários outros vírus que já viraram epidemia e, quem sabe, até alguns pandemias, né? Mas o que acontece? Por que está dando tanta turbulência, tanto medo, né? Porque não existe vacina para esse vírus. E esse é o grande medo. Por quê? Porque se esse vírus sair da China e se espalhar por outros países, não tem uma vacina. Então, não tem como ainda combater ele. Justamente por isso que, atualmente, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma quarentena na China. É a maior quarentena da história. Mais ou menos 50 milhões de pessoas estão em quarentena lá na China. E isso por quê? Porque o que é uma quarentena, né? As pessoas estão em isolamento, simplesmente porque elas estão expostas à área onde foi descoberto o coronavírus. Então, para elas não correrem o risco de elas passarem para outras pessoas em outras localidades, elas ficaram com isolamento ali geográfico. Elas não podem sair daquela região ali onde foi descoberto o coronavírus, justamente para não passar para outras pessoas esse vírus e isso se espalhar pelo mundo, né? Parar de ser uma epidemia local e virar uma pandemia. Um vírus que atinja todo o mundo. E no Brasil, se a gente for ver, no Brasil só tem um caso suspeito. Um caso suspeito em Minas Gerais. Deu uma menina que ela estava viajando até o dia 24, 4 dias atrás, dia 24 de janeiro, lá para essa localidade onde foi encontrado o coronavírus. Então, não tem nenhum caso confirmado. Por aqui está tudo certo. E no momento em que a gente pensa assim, poxa, peraí, como assim? Está tudo certo aqui, mas por que a Bolsa de Valores ontem caiu 3,29%? Isso é algo que a gente tem que conversar. Por que a Bolsa caiu 3,29% ontem? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu falo Bolsa caiu, vou até colocar entre parênteses aqui, índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações. Então, se na média as ações sobem 3%, o índice Bovespa mostra lá que na média as ações brasileiras subiram 3%. E ele é mais ou menos como se fosse o termômetro das ações brasileiras. E o que aconteceu ontem? Ontem várias ações caíram mais de 7%, inclusive. E aí, na média, a Bolsa de Valores caiu 13,29%. Só que aí a gente pensa, poxa, no Brasil tem um caso suspeito em Minas Gerais. Por que a Bolsa brasileira caiu 3,29%? E aí a gente tem que entender quais os dois tipos de investidores. Tem investidor tipo A e tipo B. O investidor tipo A é o investidor da esperança. O investidor tipo B é o investidor sempre em alta. A gente que está desse outro lado aqui. Mas o que acontece? 95% dos investidores pertencem a esse grupo aqui. Investidor da esperança. E o como assim? O que isso tem a ver? O que tem a ver uma coisa com outra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver se tu sabe me responder. O que governa os preços das ações? Os preços das ações, dos fundos imobiliários, dos títulos públicos, do dólar, do ouro, dos imóveis, de tudo. O que governa os preços de qualquer bem, de qualquer investimento? O que governa isso? É a sua expectativa. Ou seja, com base nas expectativas que os investidores têm sobre o futuro, eles vão lá e investem em um investimento ou em outro. Então, no momento em que surgiu um monte de confirmação de mortes lá na China, por causa do coronavírus, vários investidores ficaram com medo dos possíveis efeitos que isso pode gerar, tanto na economia lá do país da China, quanto na sua própria economia, cada um do seu país investindo, quanto no mundo todo. Porque isso pode sim, querendo ou não, virar uma pandemia. Pode virar um vírus que vai se alastrar pelo mundo todo e pode gerar catástrofes bem grandes. E aí, o que acontece? Por esse comportamento natural dos investidores investirem com base em expectativas, quando eles acreditam que o investimento possa ir mal, o que eles fazem? Eles vão lá e vendem aquele investimento. Muita gente vendendo, querendo vender uma coisa. E pouca gente querendo comprar. Quem quer vender tem que colocar o preço lá embaixo para achar o comprador. Então, quando tem muita gente querendo vender, o que acontece? Porque esse comprador aqui, poxa, ele está vendo que tem um monte de gente querendo vender para ele, então ele vai querer o preço mais baixo possível. E assim, o que vai acontecendo? Quem está vendendo as ações, que foi o caso, por exemplo, de ontem, o que aconteceu? Quando eu falo ontem, gente, quem está assistindo a gravação, é o dia 27 de janeiro, tá? Onde teve essa queda aqui de 3,29%. O que aconteceu? Tinha muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar, porque estava um pouco ansiosa, estava vendo que a bolsa estava caindo, um pouco com medo do que estava acontecendo, não sabia o que fazia, se comprava, se esperava, se mantinha, se vendia também. Então, quando tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, os preços caem. Justamente, quem está vendendo derruba o preço para conseguir convencer alguém a comprar. E quando tem uma perspectiva, uma expectativa de que o futuro vai ser melhor para os investimentos, de que alguns investimentos vão se valorizar, o que acontece? Justamente o oposto. Muita gente vai querer comprar investimentos. Muita gente querendo comprar. Pouca gente querendo vender, o que acontece? Para eu conseguir comprar, como tem muita gente querendo comprar, eu vou ter que colocar o preço lá em cima da minha oferta. E aí, o vendedor, como ele está vendo que tem muita gente querendo comprar, ele vai vender para quem ofereceu o maior lance. Isso vai fazer os preços das ações subirem. Então, é importante que você entenda que o preço dos fundos imobiliários, das ações, de todos os investimentos, eles se comportam com base nas expectativas. E aí, qual é o comportamento inicial, natural do investidor? É o quê? Bom, se os investimentos se comportam com base nas expectativas, o que é que eu tenho que fazer? O que é que o Vinícius, lá há sete anos atrás, fazia? Ele queria ser o espertão. Ele queria ser aquele cara esperto que ele ia conseguir acertar as expectativas antes de todo mundo. Ele acreditava que ele, e mais os gurus de investimento dele, que ele acompanhava, que acertavam muito nos últimos tempos, ele acreditava que ele conseguia ser mais inteligente que as maiores equipes econômicas, as mais bem pagas equipes econômicas de dezenas ou centenas de pessoas, dos bancos, das corretoras, dos fundos de investimento. Ele achava que ele era o cara que sabia tudo. E ele achava que era melhor que essas equipes que erram diariamente, erram todo ano. Inclusive, como eu estou mostrando, eu mostrei na primeira aula da Semana do Lucro Certo. Eu mostrei exatamente isso. Os erros que, inclusive, os maiores bancos do Brasil cometem todo santo ano. Mostrei lá os erros de 2016, 2017, 2018 e 2019. Coloquei quatro anos para não mostrar toda a história. E eles erram por quê? Simplesmente não é porque eles são ruins, nada disso. Não estou falando que são incompetentes, que não são ruins, nada disso. O grande problema é, a gente não está no futuro, a gente está no presente. Então, não adianta nada eu investir com várias expectativas. Porque se eu estou vendo que 95% dos investidores estão fazendo uma coisa e não estão tendo resultado, o que é que eu tenho que fazer? Algo diferente do que esses 95% fazem. E é aí que entra o investidor sempre em alta. Essa metodologia de investimentos totalmente diferentes. Mas vamos lá. Antes de eu entrar nisso, com base em expectativas, é que são definidos os preços dos investimentos. E tudo é movido por medo e ganância. Quando as pessoas estão com medo, elas vendem investimentos, os investimentos caem. O que aconteceu no dia 27 de janeiro. Quando as pessoas estão gananciosas, o que elas fazem? Elas compram mais investimentos e isso faz os preços dos investimentos subirem. O que o investidor sempre em alta faz? Ele simplesmente se aproveita, ele simplesmente se aproveita dos investidores da esperança para lucrar. Como assim se aproveita? Ele toma o lucro dos investidores da esperança? Não, nada disso. O jogo de investimento não é um jogo ganha-perde. É um jogo ganha-ganha. Inclusive pode ser perde-perde se tu não souber investir. Não tem esse negócio de eu vou pegar o lucro de um outro investidor. Ninguém aqui é malvado. Nada disso. Nada disso. Mas o que acontece? Como o investidor sempre em alta entende que os investimentos horas sobem, horas caem, horas sobem, horas caem, independente de qual for o investimento, ele arma, ele cria uma máquina, que é a sua carteira de investimentos, para ele conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. E é os pilares disso que eu vou te ensinar nessa aula de hoje aqui. Para tu conseguir passar por esse cenário sem perder dinheiro e conseguir inclusive lucrar em cenários como esse e também nesse cenário. Mas uma próxima pergunta que podem surgir. Ok, entendemos, né? Por que a Bolsa caiu 13,29% ontem? Medo, simplesmente. Porque os investidores pensam, opa, pode algo dar errado aí pela frente. Então é melhor eu me desfazer desse investimento e eu ficar de fora olhando. Vou ficar assistindo. Mas aí surgiu uma outra pergunta. Vamos lá. Por que a Bolsa Brasileira caiu mais, se liga nessa, se liga nessa. Por que a Bolsa Brasileira caiu mais que as Bolsas ao redor do mundo? Por que as ações brasileiras caíram mais do que as ações ao redor do mundo? Foi uma queda bastante grande. Faziam 10 meses que uma queda dessa magnitude, desse tamanho, 3,29% em um dia vão acontecer aqui no Brasil. E aí, o que a gente tem que pensar no primeiro ponto? Eu vou te induzir a fazer várias reflexões aqui. Por que? Isso é extremamente importante. Primeira coisa. A gente acredita que a Bolsa caiu por causa do coronavírus. Será mesmo que a Bolsa caiu por causa do coronavírus? Muitas vezes a gente quer dar uma justificativa para um acontecimento. Mas muitas vezes a gente não sabe porque algo aconteceu. E no jogo, no mundo dos investimentos, não tem uma pessoa que manda nos preços das ações. São os investidores em si. Quanto mais gente comprando do que vendendo, o preço vai subir. Se tem mais gente vendendo e comprando, o preço vai cair. Agora, por que subiu? Por que caiu? Isso ninguém sabe. Pode ser um grande fundo de investimento vendendo uma parte dos seus investimentos. Pode ser um erro em um software de um fundo de investimento que foi lá e vendeu mais ações do que deveria. Isso causou uma queda de 1,5%. E isso fez com que vários investidores olhassem e, poxa, caiu 1,5%. Coronavírus, vou meter também. Isso dá uma escalada de venda e cai muito mais. Várias coisas podem acontecer no meio do caminho. Várias coisas. Então, eu preciso te dizer assim, não tem como saber. Para de procurar justificativas para os movimentos dos preços no curto prazo. No curto prazo, ninguém sabe nada. Não tem como saber. Inclusive, dá uma olhada nesse gráfico que eu vou te mostrar aqui agora. Esse gráfico aqui é do índice Bovespa. O índice Bovespa é justamente o que eu expliquei, que é o índice que mede a rentabilidade média das ações brasileiras. E desde aqui do dia 26 de agosto de 2019, a gente pode perceber que, olha só, a Bolsa de Valores subiu muito. Ela subiu aqui, chegou a subir 24,02% até o dia 23 de janeiro. E aí, poxa, vamos pensar 24,08%. É uma grande rentabilidade ou não? Se a gente for pensar em 2018, isso aqui é mais ou menos o dobro da rentabilidade da Bolsa em 2018. Se a gente for pensar, por exemplo, quanto que está rendendo a poupança hoje? 3,15%. Isso aqui é quase oito anos, oito anos da rentabilidade da poupança. Isso aqui é mais de cinco anos da rentabilidade do Tesouro Selic. Isso aqui é uma alta extremamente grande, 24% no intervalo de setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Cinco meses. Uma média de rentabilidade na casa de um pouco mais de 4% ao mês. Isso é realmente grande, não é natural. Então, uma pequena queda, uma simples queda aqui na casa de 4, 5% é totalmente natural. É uma correção no meio do caminho. Então, qual é a minha, não é a minha tese, não é essa a melhor maneira que eu posso falar, mas o que pode estar acontecendo? Simplesmente, veio esse episódio do coronavírus, tá? E aí, só que a Bolsa já estava subindo mais de 20% desde setembro. Talvez os investidores olharam, a Bolsa está subindo muito rápido, acho que eu vou vender um pouquinho, acho que eu vou colocar um pouco do lucro no Bolso. Só que aí, não parava de subir, a Bolsa estava subindo ainda mais. E aí, quando veio esse episódio do coronavírus, o que os investidores podem ter pensado? Eu já queria vender, antes, agora veio esse coronavírus, isso dá incerteza no meio do processo, dá essa sensação de incerteza, então vou vender logo, pegar um pouco do meu lucro e colocar no Bolso, para eu ficar de fora assistindo o que vai acontecer. Pode ser exatamente isso. Então, talvez, a motivação nem seja o coronavírus. Talvez, simplesmente porque está numa alta muito grande e é muito natural, em todo processo de alta, ter uma queda, e em todo processo de queda, ter umas correções com pequenas altas, é muito natural que aconteça isso. Então, o investidor, talvez, ele olhou o episódio do coronavírus e, poxa, isso aqui, sabe aquela história? Eu ficava impressionado. Eu não lembro qual guerra, eu não sou bom em história, tá? Mas tem uma, alguma das guerras aí, o estopim da guerra foi a morte do Francisco Ferdinando. Talvez alguns de vocês podem me ajudar nisso. E aí, eu olhava aquilo, eu li quando eu estava na escola, como assim uma guerra foi instaurada por causa da morte de um cara, de uma pessoa? Então, talvez o coronavírus tenha sido só esse estopim, só o gatilho. Muita coisa estava acontecendo antes, tá? E é interessante, outra coisa a gente pensar aqui, o que o coronavírus deu? O coronavírus deu uma sensação maior de incerteza sobre o futuro. Lembra que o que eu te falei, que 95% dos investidores são investidores da esperança, infelizmente, investem com base em expectativas, acreditam que eles conseguem prever o futuro, como vai ser? Na verdade, a incerteza, ela existe a todo minuto, a todo segundo, a todo momento. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 segundos. Esse próprio episódio que está acontecendo agora, do coronavírus, prova que a gente não sabe nada sobre o futuro, tá? Eu preciso que tu entenda que a incerteza sempre existe, que eu não sou capaz, tu não é capaz, nem nenhum maior especialista do mundo é capaz de conseguir prever o que vai acontecer com os preços do investimento. Só que para os investidores da esperança, aumentou a sensação da incerteza, porque para eles não têm incerteza, eles acreditam que conseguem prever o futuro. Só que a gente aqui entende que o mundo é incerto e não tem como a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. Isso é muito importante para o que eu vou te passar a partir de agora. Tu saber disso, que a incerteza sempre existe e ela não vai sumir. Ela vai existir sempre e a gente não sabe o que vai acontecer com os investimentos a partir de agora, nesse exato minuto, nesse exato segundo. E aí o que acontece? Tem um outro episódio, né? Quando acontecem esses estresses, esses pânicos mais globais, os investidores estrangeiros, que são quem tem 43,93% do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores, é dos investidores estrangeiros. Quando vem um cenário de maior incerteza, de maior sensação de incerteza, o que acontece? Os investidores estrangeiros, muitas vezes, eles tiram o seu dinheiro, eles tiram o seu dinheiro de países subdesenvolvidos, como o Brasil. Ah, não, o Brasil é o país emergente. Não, o Brasil é o país subdesenvolvido, o Brasil é o país emergente faz décadas. Poxa, se é emergente, já tinha que ter emergido. É subdesenvolvido, tá? Tem desenvolvido e subdesenvolvido, é assim que a gente vai tratar aqui. Então, o Brasil é subdesenvolvido, tá? Então, um país subdesenvolvido, ele não tem uma economia tão estável. Ele pode ser mais afetado por qualquer crise que aconteceu ao redor do mundo. Então, muitas vezes, pelo medo, os investidores estrangeiros, inclusive os investidores brasileiros, tiram o seu dinheiro da Bolsa de Valores. E os estrangeiros tiram mais ainda pelo Brasil se tratar de um país subdesenvolvido. Por isso que a gente também conseguiu ver, no dia 27 de janeiro, o dólar subindo. Porque dólares foram retirados do país e o dólar se elevou. Um processo totalmente natural. Beleza, entendemos exatamente por que a Bolsa caiu 3,29% em um dia e por que aqui a Bolsa caiu mais do que lá fora, ao redor do mundo. Porque a gente é um país subdesenvolvido, porque o coronavírus deu uma sensação de maior incerteza, certo? E justamente por causa desses pontos. Agora, o que é que surge? Quais realmente são os setores impactados? Porque quando a gente investe em uma ação, a gente está investindo em uma empresa. Uma empresa atua em um determinado setor. Então, sei lá, tem o setor de educação, tem o setor de petróleo, tem o setor de refino de petróleo, de extração de petróleo, distribuição de energia, saneamento básico, vários setores de atuação das empresas. Então, quais foram, quais são, na verdade, os setores mais impactados? Na verdade, os setores impactados diretamente por isso. O que acontece? O que impacta? O coronavírus deixou 50 milhões de pessoas em quarentena. Se isso vir a se espalhar pelo mundo e chegar, inclusive, aqui no Brasil, quais são os setores mais impactados? O primeiro deles que já está sendo impactado nos outros países é o setor aéreo. Por quê? Por que setor aéreo? Muita gente tinha viagens marcadas daqui para a China, de vários países do mundo para a China, da China para outros lugares. E tem gente na China, brasileiro na China, que não consegue sair da China, porque lá estão em quarentena. Então, o setor aéreo está sofrendo muitos cancelamentos, justamente porque é algo que eles não têm controle. Então, a empresa aérea vai ter que arcar com isso, com a menor movimentação, o menor número de viagens de passageiros. Um outro setor, setor de turismo. A gente viu, inclusive, as ações da CDC caindo bastante. Por quê? Porque, a partir do momento em que a gente tem um risco de epidemia, de pandemia, de um vírus se espalhar, as pessoas pensam duas vezes em fazer turismo. E se tinha viagem marcada lá para a China ou para os arredores, muitas pessoas vão desmarcar por causa do medo. Um processo totalmente natural. Mas, além disso, o que acontece? O setor de luxo também é bastante impactado. Então, ações e empresas que vendem muito material de luxo. A China é um dos países que tem a maior concentração populacional. A maior concentração populacional. E um dos países que tem o maior poder aquisitivo. Que as pessoas têm o maior poder aquisitivo. Então, muitas das compras de produtos de luxo ao redor do mundo vêm de chineses. Então, como os chineses não estão comprando mais, isso por quê? Pensa bem, se eles estão em quarentena em um determinado local, ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Então, não tem como, por exemplo, um material que eu comprei, que um chinês comprou pela internet, chegar na cidade dele porque estão em quarentena, estão isolados. Então, o setor de luxo também pode ser impactado. Além disso, aqui no Brasil, setor de mineração. A China consome muito do minério aqui do Brasil. Então, muito do minério brasileiro. E se a gente for pensar também, a gente pode pensar no setor de petróleo. Por quê? Porque onde que o petróleo é demandado? Quanto mais fábricas, quanto mais a industrialização está a vapor, mais a fabricação ao redor do mundo está a vapor, mais você precisa de petróleo. A partir do momento em que tem isolamentos, a partir do momento em que as empresas não conseguem fazer a transferência, conseguem entregar os seus produtos para os seus clientes, que precisa de logística, que precisa de estoque, tem menos veículos consumindo combustível, menos petróleo. Tem menos fábricas funcionando a todo vapor, porque a produção tem que diminuir, porque eles não vão conseguir vender. Então, o petróleo também pode ser impactado diretamente por causa do coronavírus. Então, esses são os setores impactados mais diretamente. Mas, o que a gente tem que pensar? Tem os setores que são diretamente impactados, mas, pensa o seguinte, como isso... Vou colocar uma quarta pergunta aqui. Como isso pode impactar outros setores dentro de dias ou meses? Isso realmente pode acontecer. Como isso pode impactar? Primeiro, eu já até comentei aqui, a parte de transporte. Isso vai ser de qualquer modal, tá? Seja modal rodoviário, a gente pode pensar em concessionárias de rodovias, se eu tenho ação, sei lá, de uma concessionária de rodovia, eco-rodovias, CCR, qualquer uma que for. Se isso virar uma pandemia, essas empresas desses setores, tanto de transporte como de concessão rodoviária, podem ser impactados. Transporte ferroviário, não, rodoviário e ferroviário também, certo? Se eu for pensar também em outro setor, setor de consumo, setor de varejo. Por quê? Porque, poxa, se é gerado uma situação de pandemia, ou seja, esse vírus se espalhar, as pessoas não vão conseguir receber os produtos que elas compram. Seja o que elas compram pela internet, seja elas irem numa loja, a loja talvez acabe os estoques, porque não tem mais estoque chegando de outras localidades, porque está numa quarentena. Isso realmente pode acontecer. Ah, Vinícius, você está pensando muito catastrófico. Ok, então não te prepara para o catastrófico e aí sofre as consequências quando vier a catástrofe. É simplesmente o que eu estou te mostrando aqui, é como que você te protege e o que você tem que fazer para conseguir, inclusive, lucrar nesses cenários. O que a gente está caminhando para chegar lá. Entende? Então eu não posso duvidar do que pode vir a acontecer, porque muita coisa pode vir a acontecer. Então, talvez agora você esteja pensando, Ok, mas Vinícius, isso é estrutural ou é um passageiro? É um episódio passageiro? É o que muda estruturalmente o destino dos investimentos ou é algo passageiro? Isso, em outras perguntas, isso é sinal ou é ruído? O que é um sinal? Sinal é um sinal, digamos que seja um barulho, que aponta uma mudança de cenário. O ruído é simplesmente um acontecimento momentâneo que não vai mudar em muita coisa daqui para frente. E essa é a diferença de sinal e diferença do que é ruído. Aí o que eu te respondo? Se a gente for parar para analisar, isso aqui pode ser fortemente impactado se isso se espalhar pelo mundo e chegar principalmente aqui no Brasil. Agora, será que vai? Será que não? Isso na minha visão, na minha visão, e a minha visão não importa nada para os investimentos, isso por quê? Porque os investidores não sabem a minha visão, então eles não vão levar a minha visão em consideração para decidirem se vão comprar mais ou vender mais seus investimentos, porque é isso que interfere no preço. Então, o que está na minha visão não importa nada para o que vai acontecer, mas, na minha visão, isso se parece muito com a greve dos caminhoneiros em 2018. Todo esse pânico, todo esse alarde, todo esse medo, todo esse medo que está surgindo por aí. Pensa, isso por que eu estou falando isso, tá? Lá na greve dos caminhoneiros, a Petrobras, as ações da Petrobras, caíram, a PTR-4, o Código da Ação, caiu 46% aproximadamente. O que eu fiz? Em um mês, em apenas um mês, e aí eu olhei, poxa, espera aí, teve a greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros, as pessoas em geral estão consumindo menos combustíveis, os combustíveis não estão chegando nos postos de combustíveis, então as pessoas estão consumindo menos. Mas isso vai fazer com que a empresa perca a metade praticamente do seu valor só por causa de uma greve? Eu achei demais aquela queda. E aí o que eu fui lá e fiz? Eu fui lá e comprei ações da Petrobras e tive um ganho de 81% aproximadamente em quatro meses. Isso eu vou mostrar na aula 2 da Semana do Lucro Certo, que vai atuar agora dia 29, às 8 horas da manhã vai estar no ar, a segunda aula. O link está aqui embaixo para você assistir as aulas. E aí eu mostro, eu não tenho certeza absoluta, 46% eu lembro, mas foi mais 80% em quatro meses de rentabilidade por causa desse pânico que se instalou nos investimentos e eu fui lá e aproveitei aquela oportunidade. Quando a gente pensa numa pandemia, num episódio de um vírus que está se espalhando pelo mundo, a gente pensa, poxa, tem dois caminhos, só dois caminhos. Só dois. O primeiro dos caminhos é acaba a raça humana. Vem esse vírus e ele leva a raça humana embora e todo mundo vai morrer e, poxa, aí não adianta investir, não faz sentido. Ou isso vai acabar um dia. E no momento que isso acabar, as coisas tudo voltam ao normal. O que é tudo voltam ao normal? Alguém vai descobrir uma vacina, as pessoas vão ser vacinadas, o problema vai ser resolvido. E isso vai acabar. As empresas vão passar a trabalhar normalmente, as pessoas não vão estar mais em quarentenas. As pessoas vão conseguir conviver, vão conseguir viajar, vão conseguir andar de avião, normalmente. Então, como isso ou vai acabar com a raça humana? Óbvio que eu espero que não. Mas ou vai acabar um dia, o que isso é muito mais provável, o que vai acontecer? Parece muito mais um ruído e um sinal de uma nova oportunidade de investimento, de comprar investimentos mais baratos, de investir em investimentos, seja em ações, seja em fundos imobiliários, caso eles caiam muito mais. Eu não estou falando dessa quedinha de 3%. O fato é que isso pode gerar uma queda de 20%, uma queda de 30%, ou até, por exemplo, essa queda aqui de 46%, que lá em 2018, gerou, a greve dos caminhoneiros, gerou nas ações da Petrobras. Então, vale para a gente ficar alerta. Talvez, principalmente, nesses setores que são os primeiros a serem impactados. Se as ações se desvalorizarem demais, podem abrir boas oportunidades de compra. Mas, lembrando, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem certeza se isso é estrutural ou se é passageiro. Se isso vai deixar marcas, sinais, a gente não sabe como vai evoluir. A gente nunca sabe, a gente não tem como prever o futuro. E como a gente não tem como prever o futuro, a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Na verdade, esse é bem o conceito de cisne negro. Não sei se você sabe exatamente qual é o conceito de cisne negro. Cisne negro nada mais é, segundo Nassim Taleb, que é o criador dessa alcunha, desse cisne negro. O que é um cisne negro? É um evento raro, imprevisível e de alto impacto. Ou seja, um evento raro, uma pandemia, não é algo que se vê todo dia, é algo extremamente raro. Imprevisível, ninguém conseguiria prever e de alto impacto, porque pode levar as ações a cair em 10%, 20%, 30%, 40%. Tranquilamente. Como aconteceu com a greve dos caminheiros, apenas um exemplo. Então, o que pode acontecer nesse caminho? Ou melhor, deixa eu te falar outra coisa antes. Esses eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto acontecem com uma frequência muito maior do que a gente acredita, por mais que eles sejam raros. Porque se a gente for parar para pensar, isso é totalmente natural. 2015, o que aconteceu em 2015? Todo o mundo estava com medo que a China entrasse em recessão. Então, vou colocar aqui recessão da China. E aí, as bolsas de valores, as ações ao redor do mundo tiveram um grande momento de queda, principalmente no fim de 2015. Em 2016, o que aconteceu? Primeiro, o que aconteceu? O impeachment da ex-presidente Dilma. E no final do ano, ainda teve a eleição do Trump. Não sei se tu lembra, mas naquela época, a Hillary Clinton estava certa que ia ganhar a eleição. E a própria eleição do Trump foi uma surpresa para o mundo inteiro e fez as bolsas de valores ao redor do mundo caírem. Se a gente for pensar em 2017, o que aconteceu em 2017? Vazamento do áudio do Joesley Batista e do ex-presidente Temer. Lembra que lá em 2017 estava tudo certo para a reforma da Previdência ser aprovada e aí veio aquele áudio e desandou todos os projetos do governo sem falar se isso é bom ou ruim em termos gerais. Isso, em termos da economia, isso seria bom para os investimentos e para as empresas. 2018, o que aconteceu? Greve dos caminhoneiros. Quando a gente pensa em 2019, o que aconteceu? Um aumento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. 2020, poxa, 2020, será que o coronavírus, esse sismo negro que vai acontecer? Ou, não esquecendo que tem, nesse ano de 2020, tem eleições americanas, o que pode surpreender. Então, isso pode gerar um certo transtorno. Basicamente, esses sismes negros, eu diria, eu até, com a minha pequenez perto do Nassim Taleb, eu até melhoraria o significado disso. Eu tiraria o raro, porque esses não são eventos raros. Eles são eventos imprevisíveis e de alto impacto, só que eles acontecem com uma frequência muito maior do que a gente imagina. E eu justamente preciso preparar meus investimentos, não para a maioria dos acontecimentos, não só para a maioria, para a maior parte do que vai acontecer. Eu tenho que me preparar para tudo o que vai acontecer. Senão, eu posso, ok, durante 300 dias no ano, eu tive uma rentabilidade positiva de 60%. Aí, durante um mês, lá na greve dos caminheiros, eu perco 50% do meu dinheiro, eu perco 20%, 30%, um estalar de dedos. Poxa, não adianta nada eu conseguir me expor a ter alta rentabilidade quando as coisas estão normais. Porque muita coisa acontece que é extraordinário, é extraordinário, é fora do normal. São cises negros, o que a gente não consegue prever e causam um alto impacto. Então, as perguntas que eu mais recebi ontem, recebi várias perguntas ontem, e agora eu vou te direcionar para o que eu acredito que tu possa fazer. Perguntas que eu recebi ontem, eu separei em duas que vão representar a maioria das pessoas. A primeira pergunta que eu recebi foi mantenho meus investimentos ou pode cair mais? Essa foi a pergunta, uma das que mais eu recebi. E aqui a gente começa a perceber uma coisa, bom, por que que eu venderia meus investimentos? Por que que eu venderia minhas ações no cenário do coronavírus, desvalorizando minhas ações? Por quê? A gente tem que ressignificar um pouco isso. Ações caindo é ótimo para o investidor de ações. É ótimo para o investidor de ações. Por quê? Se nesse momento tu está investindo em ações, se nesse momento tu está investindo, é ótimo que as ações caiam. Se as ações continuarem subindo, o que é que vai acontecer? Tu vai ter que estar sempre pagando mais caro para comprar mais ações. Então, a partir do momento em que tu começa a ressignificar isso, entender que ações mais baratas são ações que representam o menor risco de cair ainda mais ou seja, é melhor para ti, para a tua lucratividade como investidor, tu começa a entender opa, eu realmente não preciso ter medo da queda das ações. Talvez seja até bom que elas caiam para que eu consiga comprar mais barato. Então, por que eu venderia nesse cenário? Não tem por que vender as ações nesse cenário. Sabe por quê? Justamente porque essa é a receita de todo investidor da esperança. Ele compra investimentos e quando se desvaloriza ele fica com medo e aí ele dá aquele pânico ele vai lá e vende. Só que ele vai estar sempre comprando por um valor e vendendo por um valor mais baixo. Comprando por um valor e vendendo por um valor mais baixo. E aí aquele investimento que está subindo o que ele vai fazer? Não, esse aí está subindo deixa lá investido que vai render mais. E ele nunca vende um investimento com lucro, ele não coloca o lucro no bolso e ele só vende um investimento com prejuízo. Essa é a receita de toda pessoa que não tem sucesso na Bolsa de Valores. De toda pessoa que sai por aí depois dizendo que Bolsa de Valores é muito complicado, que é aposta, que é cassino, que não faz sentido. E na verdade se tu tiver, olha só, se tu for um investidor sempre em alta e se tu tiver investimentos que se valorizam com a queda das ações é melhor ainda. E aqui está o cerne do investidor sempre em alta. Tu lucra muito mais. Isso por quê? Pensa bem, se tudo isso for uma marolinha, se tudo isso for uma marolinha, uma ondinha pequena, vai dar uma queda e depois tudo volta ao normal, se Deus quiser, nada vai acontecer, a raça humana não vai acabar. Essa pandemia, essa epidemia vai acabar sem virar uma pandemia, se tudo der certo. Mas o que vai acontecer? Se a Bolsa de Valores cair e tu tiver investimentos que se valorizam quando as ações caem, o que tu vai fazer nesse cenário? Tu vai simplesmente pegar e vender um pouco desses investimentos que estão subindo e comprar um pouco de ações. Dessa maneira, tu vai fazer o quê? Automaticamente, tu vai estar vendendo um investimento na alta e comprando um investimento em baixa, mais barato, as ações agora. Só que tu precisa ter um método pra conseguir ter sangue frio suficiente realmente pra tu ir lá e ter coragem de comprar as ações quando elas estão caindo. Se tu não tem um método, eu até nem aconselho que tu faça isso. Tu precisa ter um método claro de investimentos pra tu ter segurança pra fazer isso. Tu vender um investimento que está em alta pra comprar um outro que está embaixo. Até porque a gente não tem como saber até onde vai essa queda. Talvez a queda foi só de 3% ontem. Talvez vai ser de 10, 20, 30, 40. A gente não sabe até onde vai. Se tu tem um método e tu consegue rebalancear isso, ou seja, vender um pouco desses investimentos que subiram e comprar um pouco dos que caíram, e tu fizer isso de forma frequente, ano após ano, trimestre após trimestre, semestre após semestre, é impossível tu perder dinheiro investindo na Bolsa. É impossível. E quais são esses investimentos? Bom, isso é justamente com todos os detalhes que eu vou explicar na aula 2 da Semana do Lucro Certo. Mais um sinal que eu posso te dar. Por exemplo, e linka muito com a segunda pergunta que eu recebi, que foi, ouro vale a pena nesse cenário? Porque o ouro ele é conhecido como um investimento que se valoriza quando problemas no mundo acontecem. Sejam crises geopolíticas, guerras armadas, sejam crises financeiras, sejam crises da economia como um todo, uma economia global ou de uma economia desenvolvida tipo os Estados Unidos que afeta vários países, o ouro se valoriza nesses cenários. E na verdade sim, o ouro ele subiu mais ou menos uns 2% ontem e hoje e o dólar também subiu nesse episódio ontem. E hoje também deu uma, acho que teve uma alta, estava oscilando bastante, mas hoje já deu uma alta aí. Então por que que o dólar e o ouro sobem? O ouro porque é o investimento mais antigo que existe no mundo, é uma reserva de valor. Então quando os investidores ficam com medo de investir em qualquer lugar, por exemplo, agora o risco de pandemia, desse vírus se espalhar pelo mundo, eles pegam seu dinheiro e direcionam para o ouro, investem em ouro. Muita gente querendo comprar ouro faz o preço do ouro subir. E por que que o dólar se valoriza? Porque simplesmente os investidores estrangeiros que tem praticamente a metade do dinheiro investido na bolsa, o que que eles fazem? Eles tiram dinheiro de países subdesenvolvidos nesses cenários mais turbulentos e aí eles tirando, eles vendendo ações e eles tirando esse dólar aqui do nosso país, o dólar fica mais escasso. Com todos os detalhes eu vou explicar isso na aula 2 da semana do lucro certo. Quando o dólar fica mais escasso, ele vale mais. Tudo que é mais escasso vale mais. Por que o ouro vale tanto e o latão vale tão pouco? Porque o ouro é mais escasso. Simplesmente isso. Então, esses dois investimentos aqui sobem nesses momentos de estresse, nesses momentos de pânico. E se tu já tinha armado, se tu já tinha dinheiro investido neles, tu está lucrando aqui. E lembra que eu te falei de fazer esse rebalanceamento, de fazer essas vendas parciais? É justamente isso. Conseguir vender parcialmente, talvez uma parte disso aqui, não digo agora, não vou te dizer nem quando, mas tu definir uma periodicidade e se isso aqui está subindo, tu vender uma parte disso e comprar uma parte do que está caindo. Num próximo ciclo, num próximo momento que as ações estiverem subindo e o dólar e ouro estiverem caindo, o que é que tu vai fazer? O contrário. Aquelas ações que tu comprou barato, o que é que tu vai fazer agora? Tu vai vender e colocar o lucro no bolso. O dólar e o ouro que tu foi lá e como eles subiram, tu tinha vendido uma parte, agora eles estão mais baratos, tu vai lá comprar porque está mais barato. Então tu consegue formar uma máquina que vai te dar rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas. Só que para isso tu precisa parar de olhar para trás e tentar e acreditar que só porque a bolsa está subindo vai continuar subindo. Tu precisa parar de investir com base em expectativas. Tu precisa parar de procurar o melhor investimento. Tu tem que aprender a te expor aos investimentos. Tu tem que saber combinar investimentos e usar as técnicas certas exatamente o que eu vou mostrar na aula 2 da Semana do Lucro Certo e tu usar essas técnicas para tu conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Seja com o coronavírus, seja com qualquer outra epidemia, pandemia, crise internacional que surgir, qualquer cenário. Tem como fazer isso só que é combinando investimentos e usando essa técnica. Sem usar essa técnica não vai funcionar nem se tu combinar investimentos porque aí tu vai ficar só no zero a zero quando um sobe o outro cai e quando o outro cai esse sobe e aí tu vai estar sempre nessa gangorra só que tu vai estar sempre no centro. Tu vai estar na gangorra mas tu vai estar no mesmo lugar. Tu precisa combinar investimentos e além disso usar essa técnica para tu realmente conseguir ter lucro seja nos momentos de alta seja nos momentos de queda da bolsa. Então na prática o que tu precisa fazer agora na prática. Passo número um eu vou te ensinar um passo a passo aqui passo número um em todo episódio semelhante a esse que acontecer primeira coisa que tu faz nada. Essa coisa mais inteligente que tu pode fazer quando tu não tiver clareza do que está acontecendo quando tu não tiver clareza não souber exatamente o que está acontecendo nesse cenário que hoje a gente não está entendendo o que está acontecendo ainda a gente sabe que tem um vírus tem uma epidemia que isso pode se alastrar como não pode então a primeira coisa que tu faz é nada porque toda decisão emocional vai te levar a perder dinheiro repito toda decisão emocional vai te levar a perder dinheiro depois disso depois que tu ficar sem fazer nada seja lá por um dia dois dias uma semana o que é que tu vai fazer tu vai voltar ao teu método de investimentos tu precisa ter um método de investimentos tu precisa ter porque se tu continuar assistindo vídeos como analisar uma ação com o fulaninho de tal como analisar um fundo imobiliário com a fulaninha de tal como investir em títulos públicos com o Beltrano tu está pegando vários métodos diferentes e montando um Frankenstein tu precisa pegar um testar pegar outro testar pegar outro testar e aí tu vai ver se faz sentido talvez se tu eu por exemplo na minha jornada eu usei vários métodos diferentes perdi milhares de reais muito dinheiro perdi até eu conseguir encontrar o meu método que é o método investidor sempre em alta é justamente o que eu estou explicando na semana do lucro certo o passo a passo para isso eu testei muita coisa só que eu fui lá e fui com intensidade fui lá e testei poxa isso aqui não é para mim não deu certo testei isso aqui não é para mim não deu certo testei isso aqui eu só pago imposto de renda não tenho lucro só me dá estresse preocupação eu quero renda passiva eu quero investir não para eu precisar trabalhar para ganhar dinheiro mas de forma que eu consiga ter renda passiva ou seja estou tranquilo estou viajando estou sei lá eu já fui internado no hospital já tive que fazer cirurgia estou no hospital e estou ganhando dinheiro igual eu não quero trabalhar para ter que ganhar dinheiro eu quero formar um patrimônio que trabalhe por mim e é justamente se tu tem essa visão se tu quer fazer isso tu precisa encontrar um método que faz sentido para ti e o melhor método que eu conheço é o método investidor sempre em alta eu não tenho como te dizer outra coisa por quê? porque assim eu consigo combinar investimentos e lucrar em qualquer cenário e isso eu te digo porque assim não adianta nada eu te dizer assim tu tem que fazer tal coisa tu tem que fazer tal coisa por quê? depende do teu método se tu for um investidor sempre em alta tu tem que fazer exatamente o que eu estou falando na semana do lucro certo se tu assistir a semana do lucro certo tu vai entender exatamente o que tem que ser feito que é basicamente combinar investimentos e periodicamente eu ia dizer frequentemente mas não é frequentemente periodicamente tu conseguir pegar aquela tua carteira de investimentos e lucrar tanto nas altas quanto nas quedas vendendo o que está subindo e comprando o que está caindo então se tu entender esse passo a passo se tu entender esse método se fizer sentido para ti tu vai aplicar ele que tu vai lucrar nos dois cenários e ah Vinícius eu não entendi muito bem explica melhor sobre esse método de investimentos como que eu consigo lucrar tanto nas altas quanto nas quedas eu não tenho tempo para explicar todo ele aqui eu precisaria de horas para isso então foi justamente por isso que eu fiz a semana do lucro certo esse evento que é inédito online gratuito onde eu estou mostrando o passo a passo para isso eu não conseguiria em uma hora duas horas conseguir fazer isso dessa maneira que eu vivo contigo nesse momento se tu realmente quer aprender a lucrar tanto nas altas quanto nas quedas e mesmo durante as maiores crises que surgirem tu precisa assistir a semana do lucro certo o link está aqui embaixo tu está assistindo pelo youtube está na descrição pelo facebook vai estar nos comentários pelo instagram está lá no perfil que está na minha bio mas agora eu quero te fazer uma pergunta o que é que tu vai fazer nesse novo cenário do coronavírus o que é que tu vai fazer a primeira coisa que tu vai fazer tu vai respeitar e não vai fazer nada tu já está pensando em fazer alguma coisa o que é que tu está pensando em fazer deixa aqui embaixo nos comentários e me diz também se essa aula te ajudou a tu conseguir enfrentar melhor esse cenário que pode vir que pode ser um cenário de tranquilidade de amenidade nada vai acontecer tudo vai ser controlado ou sim saiba que pode vai ser um cenário onde vai ter quedas de 20, 30, 40% ou até mais isso pode ser uma ótima oportunidade de investimento para tu fazer novos investimentos daqui para frente tu já sabe os setores mais impactados diretamente quem sabe esses setores tem que dar uma olhada nas ações ao redor ao passar dos próximos dias semanas e meses podem surgir ótimas oportunidades aqui também se se alastrar o coronavírus esses setores também devem ser impactados então tu consegue perceber o passo a passo para lucrar tanto nas altas quanto nas quedas certo eu te faço essa pergunta se essa aula realmente te ajudou e o que tu vai fazer agora por causa do coronavírus se não for fazer nada ótimo deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero verdadeiramente saber se tu realmente curtiu essa aula o que eu vou te pedir agora primeira coisa que embaixo tem um botão de like gostei curtir algo relacionado a isso então se essa aula te ajudou de alguma maneira clica nesse botão de curtir gostei like porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é relevante e assim elas distribuem para mais pessoas assistirem essa aula aqui assim tu ajuda também a mim mas não só a mim não só a mim a eu passar a minha mensagem também a outras pessoas a terem acesso a esse vídeo mas então vamos lá passo a passo primeiro deixa o teu like te inscreve te inscreve não deixa o teu like segundo passo se tu está assistindo pelo youtube aqui embaixo tem um botão de inscrever-se se tu não te inscreveu ainda clica nesse botão de inscrever-se quando tu clicar nesse botão vermelho de inscrever-se do lado vai aparecer um sininho nesse sininho clica nele também sabe por quê? porque se tu só te inscrever e não ativar o sininho tu não vai receber as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui no youtube e são 10 vídeos por semana então com certeza tu vai perder muito conteúdo se tu não te inscrever e ativar o sininho inscrever-se ativa o sininho quarto ponto e não menos importante me segue lá no instagram sabe por quê? porque no instagram toda quarta-feira inclusive amanhã no dia 29 se tu está assistindo ao vivo aqui comigo no dia 29 vai rolar consultoria gratuita toda quarta sete horas tem a consultoria gratuita que nada mais é do que uma live que eu inicio às sete horas da manhã eu inicio uma live e aguardo chegarem dúvidas e perguntas de quem tiver qualquer dúvida sobre investimentos e queira receber uma consultoria 100% gratuita minha se tu quiser isso ah não quero fazer nenhuma pergunta estou sem dúvida agora assiste lá que tu vai aprender com a pergunta de outras pessoas certo? toda quarta já coloca na agenda toda quarta às sete horas da manhã consultoria gratuita lá no instagram então aproveita me segue porque assim tu vai receber a notificação de quando eu entrar ao vivo certo? quinto ponto e sexto ponto quinto ponto é o grupo galera sempre em alta no telegram eu tenho um grupo chamado galera sempre em alta por que eu criei esse grupo? tu acredita que as redes sociais distribuem só para 3% mais ou menos de quem me acompanha nas redes sociais os meus conteúdos os meus vídeos as minhas postagens só que esse é o jogo da ferramenta eu não fiquei brigando com ela o que eu fui lá e fiz? eu fui lá e criei um grupo no telegram onde eu envio áudios exclusivos e diários que não vão para nenhuma outra rede social para quem verdadeiramente está interessado está interessada em aprender a ser um investidor sempre em alta em conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da bolsa assim eu consigo mandar conteúdo todo dia exclusivo e que não falha além disso eu mando todo esse resumo aqui das aulas então esse resumo assim que a gravação dessa aula for postada vai estar lá no grupo galera sempre em alta e além disso eu mando o link de todas as aulas para quem está no grupo de forma que não perca por nada nenhuma aula que eu publico certo? então se tu quiser entrar no grupo galera sempre em alta o que tu faz? tu vai lá no meu instagram arrobarinovinicius clica no link que está no meu perfil e aí vão abrir dois links para ti um é para tu acessar o sexto aviso que é a semana do lucro certo para tu assistir as aulas que vão ficar no ar até o dia 2 de fevereiro e no de baixo vai estar o link de acesso ao grupo no telegram que é 100% gratuito que é o galera sempre em alta e agora eu vou ver aqui se temos perguntas boa noite das antigas das antigas maravilha gente rapaz você fazendo live para lucrar com uma epidemia lucra bastante cara tua live está sendo gravada vai ficar famoso o foco aqui não é lucrar com uma epidemia para ti que mandou esse comentário Ricardo eu estou ensinando as pessoas a se protegerem conseguirem inclusive lucrar por causa de vários acontecimentos na bolsa de valores acontecimentos na verdade no mundo que interferem na bolsa de valores mas o foco aqui não é se aproveitar de uma epidemia para ganhar dinheiro é simplesmente quem é investidor quem está investindo o seu dinheiro simplesmente está lá e está exposto pode perder dinheiro então o que eu estou ensinando aqui é um método que tu usa para conseguir lucrar em qualquer cenário tanto num cenário que a bolsa vai estar em alta quanto num cenário que a bolsa vai estar em baixa que possivelmente é um cenário de epidemia é um cenário de pandemia porque se isso verdadeiramente acontecer as bolsas de valores vão ter uma forte queda e os investidores o que vai acontecer com eles eles vão acabar perdendo dinheiro certo e tu pode perceber que toda a gente que está assistindo todos deixaram o seu like porque eles entenderam justamente isso que o meu foco aqui não é em querer me aproveitar de uma epidemia de uma pandemia para ganhar dinheiro não o que eu estou ensinando aqui é como a gente se protege protege os investimentos para a gente conseguir lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda tá bom acredito que tenha entendido errado um pouco o meu a minha proposta o meu objetivo com essa aula aqui tá bom ou eu deixei talvez eu tenha passado essa imagem tá talvez eu tenha passado essa imagem errada mas só para deixar bem claro como eu estou iniciando e começando a montar minha carteira então para mim a oportunidade é comprar boas ações e FII com preço melhor exatamente exatamente isso se as ações caírem se os preços dos fundos imobiliários caírem tu vai conseguir comprar isso mais barato obrigado Vinícius ótima aula maravilha gente foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa live número 64 a gente se vê em breve um grande abraço e até mais a gente se vê em breve a gente se vê em breve a gente se vê em breve